Momento Saúde Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil com os números que aparecem agora no nosso telão. Até agora o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 90 milhões e 664 mil doses. As doses aplicadas ultrapassam 57 milhões. As doses aplicadas, perdão, as pessoas que tomaram a primeira dose totalizam mais de 39 milhões e 100 mil e as pessoas que tomaram a primeira e a segunda são 18 milhões e 516 mil doses.